Galera, coisou de novo, aí eu tinha que gravar outro vídeo de novo. Cara? Tem. Mas vou vazar aqui que eu tô com 69 de vida. Vamos aqui por baixo, ó. Vou arragar um kit. Ah não, ó Star Lord, mano. É estratégica, Calutinha, não vai. Vamos aqui por baixo. É, vamos ficar... Vamos esperar ele ali na frente. Na guarita. Não, guarita não é safe, eu acho. É. Vocês? Eu preciso... Ai, tem cara ali. Cuidado Star Lord. Cuidado, tá em cara. Termina aí, Cacá. Não vai ter em pé. Gente, eu tô precisando de munição de... É, fica saindo tipo os vídeos direto, não é? Olha, ele tá ali, o cara. Onde? Eu queria matar um cara ali. Não matou ninguém? Matei um. Eu ia matar um que tava no gás, mas só que bugou. Eu, eu... Eu vou cuidar do seu coletivo, meu capacete. Aham. Coisou, mas eu peguei meu capacete. Tava nível 2. Aí também tava um pouco coisado, mesmo assim foi. Olha lá, o cara lá na frente. Eu vou lá com o Star Lord. Isso sim. Sou besta. O parceiro foi sair. Muito mancado. Eu acho que ele morreu, velho. Não. Ele não deitou? Não deitou. Ele tinha duas minas lá. Ele deitou pra um e terminou pra outro bem rapidão. Nem deu tempo de a gente ver. É, pode ter sido. Não sabemos o que aconteceu. A gente não pode acusar sem trocas. É feio. Mas será que vai ser outro mulher? Olha aí, Cacá. 14. 14 menos 3. 11, se eu não me engano. Aí, 14. 13. 12. 11. Tá certo. É, 11, 11, 11. Quem tá atirando? Star Lord. Qual posição ele tá atirando? Lá pra baixo. Outro cara ali, velho. Deitei um. Matei. Eu matei. Não. Vai, mata aí. Boa. Dá nem. Eu quero munição de AR. Você quer munição de AR? Coitada da minha prima, velho. Ah, mano. Não tem nenhuma munição de AR. Esse filho é de uma puta desse cara. Qual cara? O que esse talhote matou? Aham. O luteário é dele. Poxa. Vai estar uma grosa que eu te dou munição de AR. Tá. Se tiver grosa, me dá munição. Ah, se vedei. Já tá luteado. Aqui tem um. Te vem cá. O gás já tá vivo. Tem muita munição de AR. Ah, calma. Deixa eu te dar. Pega aqui. Peguei, peguei. Cadê? Vazei já. Tinha como você pegar um capacete. Capa 3. Gente, tem um carro. Pode atirar? Ou ele não viu a gente? Não sei. Eu acho que ele não nem viu. É, eu acho que ele não está longe. Ai, mãe, deixa. Importante a gente fazer... Gente, olha que eu achei uma tacatrizca de catatura. Catatura de novo. Parece que a gente vai fazer buiá de novo. Não sabemos, não é justo. Deitei um. Eu vou lá, senão vai ajudar. Onde que deitou? Aqui, aqui, ó. Já vou com o gel na mão. Olha o tanto de gel lá embaixo, gente. Cadê? Olha lá, lá embaixo. Oh, gente. Tanto de gel. Vamos arrudiar pra nós pegar seis. Eu não sei. Cadê a minha última? Aqui. Só tem trio contra trio. Trio contra trio. Starlight, só tem trio contra trio. Trio contra trio. Vamos lá. Quase parei de... Pessoal, quase parei de gravar. Nossa, por pouco. Eu que não vou mais ficar mexendo nesse negócio aí. Deixa eu ver se parou ou não. Quatro queijinhos. Pede mochila três? O cara tá andando. Olha lá, eles tão lá... Eles tão lá em cima. Eles tão lá em cima. Eu tô frito, véi. Ah, eu me deitei. Oh, gente. Por que eu fiz? Ai, Charlotte, mano. Ele quer ser enruxado, véi. Como é que eu canto? Matou, quer ver? Ele matou todo mundo. Ele matou todo mundo. Ele não deixa pra ninguém. Ai, que fobio, meu amor. Fez água. Dá água. Vem, gente. Tô todo miado. Tem um cara aqui no gel. Nesse gel aqui, ó. O cara tá atacando granada, véi. Ah, não. Ele tá lá de mato, véi. Não matou, não? Matou. Ajuda aí, ele. Ajuda aí. Só mais um. Cadê ele? Tá lá em cima. Tô todo. Tô todo todo. Finalizou, véi. Tá o meu último, mas não tá o meu último, né? Ih, se a gente morrer pra esse cara, véi. Se a gente morrer pra esse cara... Isso me dá pelação. Quer ir nele? Vamos. Vai, vai na frente, vai. Que eu tô de doze. Se eu der, tá? Eu mato. Um mestre! De novo, não. Ô, véi. Se inscreve aí no canal. Merece uma história, véi. Então, isso foi o vídeo, véi. Platina 4. Não, merece muito like. Tchau, gente.